Não me liga a senhora, falta pouco Não, não, diga o que não me diga, falta pouco Você pode louvar comigo Falta pouco A dor que está sentindo vai passar Falta pouco Deus já determinou a data Traz sua amada Você crê nisso? Você crê? Falta pouco Falta pouco A noite se demora Mas tem que passar A nuvem não segura o sol Quando ele quer chegar Você sabe porquê? Diga aí, diga! Falta pouco Falta pouco Mais um pouco de tempo E o que é que virá? E o que Deus preparou pra te abençoar Ninguém toma Ninguém toma, ninguém corte Pra me gritar Falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta pouco A mais uma noite De choro e aflição Pois Deus se levantou Pois Deus se levantou E este Falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta pouco Ninguém mais acredita Quantos creio? Quantos creio? Quantos creio? Quantos creio? Aleluia Volta no final Falta pouco Aleluia Mais um pouco de tempo E o que é difícil E o que é coisa grande Aleluia E o que é isso? Pois Deus se levantou E este Do céu Ele ouviu Do céu Ele ouviu O que é? Qual é o céu? Falta pouco Mais um pouco De tempo E o que é difícil Deus preparou Para te abençoar Ninguém toma Ninguém Vamos sopar Vamos sopar Vamos sopar Vamos sopar 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 Mais uma noite Fique de pé Fique de pé Fique de pé Fique de pé Isso Fique de pé Você vai dizer Do céu Ele ouviu Minha oração Do céu Ele ouviu Minha oração Minha oração Minha oração Minha oração Minha oração Minha oração Falta pouco Aleluia Minha oração Minha oração Minha oração Minha oração Minha oração